Para orientar sobre o perigo do transporte pirata, a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, disponibiliza uma plataforma com informações importantes aos passageiros. Os números assustam. De acordo com a ANTT, de janeiro até agora, foram 1.972 infrações e 814 apreensões de ônibus irregulares, sem registro para realizar viagens interestaduais. No ano passado, foram 3.294 infrações e 1.392 apreensões. O transporte pirata é uma realidade nas estradas brasileiras. Atraídos pelos preços baixos, os usuários se arriscam diariamente cruzando o país sem se preocupar com a segurança. A gente percebe que a cada acidente grave, em média, 4 pessoas são feridas. Mas quando esse acidente tem a participação de um ônibus, de um veículo de transporte de passageiros, essa média sobe para 15 feridos por acidente. Daí então a gente percebe a importância de se buscar um transporte mais seguro. Para garantir segurança ao usuário do transporte terrestre regular e ajudar o passageiro a evitar o transporte clandestino, a Agência Nacional de Transportes Terrestres disponibiliza uma plataforma que informa o usuário sobre as linhas ativas dos ônibus com cidades de origem e destino, além do serviço prestado por essas linhas. O transporte clandestino, pirata, não autorizado, ele, em regra, não tem seguro, não tem manutenção, não respeita a jornada de motorista. Então tem uma série de riscos que, de repente, quando aquela viagem acaba, não acontece nada, parece que deu certo. Só que, anualmente, centenas de pessoas, milhares de pessoas são feridas ou morrem em acidentes que são causadas por falta de manutenção, por falta de cuidado com a jornada do motorista e tudo isso que causa o acidente. Além da fiscalização, a conscientização dos usuários é fundamental para coibir esse tipo de crime. Não ando. O ônibus pirata eu não ando. Só no ônibus convencional, no ônibus de linha. Só o ônibus de empresa que a gente conhece. O ônibus pirata nem pensar? Nem pensar, porque é perigoso.